A sequência de resultados ruins do São Paulo, derrotado duas vezes nessa semana, primeiro pela LDU, foi 2x1 o placar final, mas o time equatoriano teve oportunidade para fazer muito mais. E 2x1, derrota para o América Lanterna do Campeonato Brasileiro, que assinalou o tento da vitória quando tinha um homem a menos na partida em Belo Horizonte, resultados que tiveram forte abalo pelos lados do Morumbi, torcedor bem incomodado e receoso. Só não está com mais receio porque o adversário na final da Copa do Brasil, o torneio mais importante na visão São Paulina nesse momento, dos três que disputam, aliás, é o único dos três times do país que está em três competições, o adversário também vive uma fase muito ruim, que é o Flamengo, os dois duelando terrivelmente, quem consegue causar mais espanto e desconfiança no seu torcedor. E falaremos sobre isso nesse vídeo, analisando também a questão do Dorival Júnior. Vamos falar mais a respeito do Dorival Júnior. É bem importante nesse momento frisar, primeiro, que o Dorival é um ótimo sujeito, um dos caras mais legais do meio do futebol. E é um bom técnico, ele é um bom técnico. Mas muito se falou no ano passado sobre um possível teto que ele teria atingido quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores sob seu comando e já dava, claro, sinais de queda de rendimento à equipe. O que será que acontece com o Dorival? Qual será a dificuldade que ele sentiu? Bem, na minha visão, naquele momento, o maior problema foi algo parecido com o que acontece hoje no Flamengo. Os jogadores foram se acomodando e achavam que poderiam vencer mesmo sem fazer um grande esforço. E venceram, ganharam os dois títulos, correndo riscos. O time era bom o bastante para vencer com mais autoridade o Corinthians na final da Copa do Brasil, fazer jogos melhores contra outros adversários que teve pela frente o Flamengo naquele momento. E contra um Atlético Paranaense que ficou, do final do primeiro tempo até o encerramento da partida em Goiáquil, um homem a menos, também era possível o Flamengo fazer mais do que vencer por 1x0, deixando sua torcida com o coração na boca em alguns momentos, quando o Atlético tentava um ataque e ameaçava um empate, que poderia até ter acontecido, embora não tenha criado grandes situações de perigo. Mas o torcedor esperava mais, esperava que com um homem a mais o Flamengo fizesse um segundo gol, pelo menos, tranquilizasse as coisas e caminhasse mais calmamente para o título da Libertadores. Houve uma clara queda de regimento. E depois dos títulos, então, o time relaxou de vez. Quase perdeu para o Juventude, que era um time já esfacelado e rebaixado. Perdeu para o Coritiba, naquele jogo Costa escapou do rebaixamento. Perdeu para o Corinthians em casa. E perdeu para o Havaí, também rebaixado. Um dos piores times do Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã, na despedida dos Diegos Ribas e Alves. Então, foi um Flamengo que se acomodou, relaxou. O Dorival não conseguiu manter o ritmo. E toda vez que dava uma entrevista após um jogo ruim, ele minimizava. Por quê? Ele conseguiu compor, é mérito dele, é um elogio, com aqueles jogadores mimados e fazendo jogar. Mas só por um período. Depois a coisa parou. Nessa sexta-feira, faz um ano que o Flamengo fez seu último grande jogo. Grande jogo. E o técnico era o Dorival. Foi 4x0 sobre o Vélez na Argentina. Um resultado que espantou a muita gente em toda a América do Sul, pela maneira como o Flamengo se impôs diante de uma boa equipe que havia eliminado o River Plate na fase anterior. Ou seja, numa semifinal de Libertadores, o Flamengo meteu 4x0 no campo do aniversário e não foi contra uma equipe qualquer, uma equipe desconhecida. Foi contra um time que já foi até campeão da Libertadores, que é o Vélez. Um time tradicional e que vinha no bom momento no futebol argentino. Pois então, o São Paulo hoje vive um momento parecido com aquele do Flamengo. O Dorival não está conseguindo manter a concentração, a entrega. Os jogadores relaxam. Em jogos contra São Lourenço e Corinthians, total dedicação, total entrega. Isso não acontece em outras partidas. Não acontece. Não por acaso, nos últimos 11 jogos, o São Paulo venceu apenas dois. Só duas vitórias nos 11 últimos jogos do São Paulo. Justamente contra São Lourenço. Corinthians precisava vencer por 2x0 e venceu na Copa Sul-Americana. E Corinthians precisava vencer pelo mesmo placar pela Copa do Brasil e venceu. Ou seja, a mobilização para essas partidas, e pode acontecer isso, claro, deve acontecer na final da Copa do Brasil, mas não ocorre em outros jogos. Então é algo muito estranho e que tem uma certa semelhança com o que aconteceu no ano passado. Seria o tal do teto do Dorival? Não sabemos. Não dá para afirmar. Aí vai dar opinião de cada um. O fato é, do ano passado para cá, muitos discutiram a saída do Dorival Júnior. Na época eu falei e repito aqui, estava inclusive lá no Catar, na cobertura da Copa do Mundo, quando ele anunciou que não ficaria no Flamengo, porque o Flamengo já negociava com outro técnico, que era o Vitor Pereira. Ele, ao saber disso, resolveu, pela imprensa, resolveu afastar-se das negociações de renovação de um contrato, já que o Flamengo era outro. Fez ele muito bem, por sinal, naquele momento, se o Vial tivesse, mas naquele momento, a saída do Dorival, embora eu concordasse com a permanência dele, acho que ele merecia uma chance de começar uma temporada pelos títulos que ganhou e pelos bons momentos que teve alguns meses antes, ela deu margem, os resultados, a atuação, o desempenho deu margem a essa discussão. Atingiu o teto do Dorival ou ele poderia apresentar mais? Por isso, na época, eu defendi uma conversa sobre, Dorival, o que você pretende fazer no ano que vem? Dorival, você vai ficar sempre compondo com os jogadores, minimizando as mais atuações, ou em algum momento vai ser mais enérgico na cobrança, como foi até mais rigoroso depois desse jogo do São Paulo contra o América, ele já mudou um pouco a postura. Eu entendo que ele tenha que tentar compor, fazer ali com que o jogador se motive, mas tem uma hora que tem que ter uma cobrança maior também. E será esse o teto? É uma pergunta que vai gerar respostas diversas, mas que vale aí uma reflexão. A saída do Dorival do Flamengo no ano passado, ela se deve, em parte, a uma decisão arriscada da diretoria, que se mostrou errada com o tempo, mas isso não garante que a sua permanência fosse um acerto. E o São Paulo hoje mostra isso. Não sabemos, não sabemos. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada. Não sei o que aconteceria. O fato que a tentativa não deu certo, mas acho que muito mais pela desorganização do futebol do Flamengo do que pelo nome do treinador. Talvez o próprio Dorival se afundasse naquele relaxamento dos 40 dias de férias, na falta de mobilização para os títulos que o Flamengo tinha para disputar no começo do ano. Talvez qualquer outro técnico se afundasse, como aconteceu com o Vitor Pereira. E aí fica sempre o pessoal apontando o dedo para o treinador. O problema é muito maior. O Dorival talvez pudesse fazer mais se o elenco do Flamengo não fosse tão mimado e tão capaz de se desconectar quando acha que alcançou objetivos. E hoje, inclusive, ele vive dos objetivos alcançados no passado. Tem jogador relaxado ali achando que está tudo bem porque ganhou títulos em 2022, como se a torcida não estivesse ávida por novas conquistas em 2023 e como será também em 2024. E agora teremos nesse confronto, no dia 17, primeiro jogo pela Copa do Brasil, valendo o título São Paulo-Flamengo, Flamengo-São Paulo, o início de um desfecho que poderá ou não reforçar essa tese de que o Dorival atinge em determinados momentos um teto. Por outro lado, o São Paulo nem chega perto de teto algum nesse Flamengo 2023, o técnico que já fez trabalhos muito bons em outros momentos, deixando demais a desejar nessa sua passagem pelo clube. Por culpa dele, por culpa dos dirigentes, por culpa dos jogadores, por culpa principalmente desse sistema meio que deteriorado do departamento de futebol do Flamengo. Quero avisar para vocês que estaremos live no próximo sábado depois de Botafogo-Flamengo, jogo às 9 da noite. Então a live começa lá para as 11h15, 11h10 da noite aqui no canal e sempre destacando aqui também os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também para o meu blog do Allsport, todo dia um novo texto sobre futebol, a lei do uso 360 com as canecas, camisetas e produtos do canal. É isso, valeu e saudações. É isso, valeu e saudações. É isso, valeu e saudações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí